Você é feito de sonhos, desejos e realizações onde a vida acontece. Há poucos passos de um shopping completo e todo o charme de Moema, com seus bares e restaurantes e a natureza do Parque Ibirapuera. Spiesman apresenta Moa 292. Viva com o essencial por perto, com fácil acesso ao metrô e as principais avenidas. Um projeto contemporâneo, com toda a qualidade, para combinar com a modernidade de Moema. Com espaços exclusivos, toda a praticidade. E um exclusivo View Space, para elevar o seu lazer. Há um patamar com toda a vista da cidade. Em estúdios, um, dois dormitórios e NR, com espaços ideais para o seu tempo e momento. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto